Estes são resultados diários dos meus inscritos do canal Motivação Digital que estão no meu grupo VIP do Telegram e todos os dias eles estão compartilhando seus extratos de dinheiro no Paypal pessoas que nunca antes tinham o prazer de receber e-mails iguais a este hoje para eles, isto tem se tornado rotina recebê-los hoje com a minha ajuda gratuita fazem dinheiro várias vezes por dia se você nunca teve esta emoção de receber extratos de pagamentos iguais aos nossos aconselho a ficar até o final deste vídeo ganhos completando tarefas, assistindo vídeos, participando de pesquisas se você ainda não ganhou dinheiro com pesquisas eu vou mostrar a principal estratégias aos quais eu e meus inscritos estão implementando para ganhar dinheiro no Paypal todos os dias olha a plataforma que eu vou revelar para você aonde você vai ganhar 15 reais no cadastro e mais três por completar vem com o Rodrigão e participe do grupo VIP do Telegram as pessoas ali elas estão no mesmo proposto que você ganhar dinheiro online eu vou mostrar para vocês três plataformas de pesquisa esta se chama Pinion Bureal aonde você vai ganhar dinheiro com pesquisas pagas e quando você convidar mais pessoas com as minhas estratégias que eu já mostrei aqui você vai ganhar 50 centavos por cada pessoa que se inscrever eu já apresentei uma estrutura profissional não adianta vocês procurarem as pessoas ao redor do mundo para mostrar esta proposta e não passar para elas autoridade se você quer ganhar dinheiro na internet você precisa começar com profissionalismo e eu entrego tudo fórum de ganhar dinheiro ganhe dinheiro online nós ajudamos uns aos outros a ganhar dinheiro vou apresentar a plataforma Bureal a plataforma Messines e eu vou mostrar o aplicativo Pinion aonde tem gente ganhando dinheiro de verdade empresas relacionados ao seu nicho de pesquisas elas enviam uma quantidade expressiva de pesquisas de acordo com o juntado de informações então qualquer informação que você coloca errado qualquer informação que não seja fidedigna ou seja verdadeira você é excluído não adianta você vai clicar no botão de se inscrever e vai fazer o processo do cadastro duas possibilidades ou pela conta do Gmail ou pela sua conta do Facebook depois que você se cadastrar no Pinion Bureal vai chegar aquele meio de confirmação para que você possa dar continuidade ao seu trabalho a plataforma Messines ela tem um sistema de pagamento variado existe imensas possibilidades aqui o que eu mais gosto é participar de pesquisas enquetes e ganhar aqui ó o PayPal 3.150 Sims eu postei esse vídeo a quase duas semanas e 11 pessoas se cadastraram e esse vídeo aqui meu teve mais de 3.000 visualizações as pessoas não querem pagar o preço as pessoas não gostam de pesquisa e você estão deixando dinheiro na na mesa onde já se viu um vídeo com mais de 3.000 visualizações teve 11 cadastro problema é seu você está queimando dinheiro é problema de vocês eu sinto muito recompensas ganhas 15 reais pelo seu cadastro eu vou clicar aqui vai direto para o histórico Lembrando eu estou apenas fazendo a ponte entre a oportunidade e e o seu interesse invista o seu tempo dentro desta plataforma extraindo o máximo de informação eu não posso explicar o processo por inteiro senão esse vídeo vai ficar muito grande data um dos seis ganhos 15 reais saldo remanescente 15 reais parabéns agradecemos a sua contribuição como membro valioso da comunidade de pesquisas do Pino Bureal em referência a melhoria da sua experiência de pesquisa e oportunidades de ganhos descobrimos algumas atividades pendentes você ainda não concluiu a primeira pesquisa de perfil conclua e ganhe mais três reais ao concluir então você precisa conectar a sua sua rede social caso você queira você não é obrigado só que eu digo quanto mais redes sociais atreladas mais pesquisas relacionadas as mesmas serão enviadas para você quanto mais informações você enviar para Pino Bureal vai ser melhor se você não tem conta no Twitter construa se você não tem conta no Facebook construa LinkedIn e no Skype tudo que você fizer de cadastro vai ser a quantidade de pesquisas aqui você tem pesquisas ao vivo aqui você tem pesquisas diárias e aqui você tem um resumo se você clicar aqui no meu perfil você vai para o profile dashboard e você vai atualizar todas as suas informações quanto mais informação você enviar para Pino Bureal vai ser a quantidade de pesquisas diárias e existe estratégias para você responder as pesquisas com coerência não adianta visualizar ali a pesquisa e sem ler a pesquisa você já começa a responder uma atrás da outra sem ler os donos ou os desenvolvedores eles não são idiotas existe uma inteligência artificial que identifica se você está respondendo a esmo não adianta você precisa permanecer um tempo faça a leitura que manda bala a segunda plataforma é a Miss Sims eu achei insano Olha o resultado aqui ó mais de 130 reais 11 pessoas se cadastraram é totalmente insano quer saber mais sobre a Miss Sims e informação dentro do meu blog ou me chama no meu suporte gratuito eu já mostrei esse aplicativo algumas semanas atrás e teve pessoa que teve resultado você quer participar de um grupo aonde as pessoas estão no mesmo tipo de proposta que você link do telegram quando você está em um grupo seleto um grupo VIP aonde as pessoas estão no mesmo foco que você meus amigos você pode tirar as suas principais dúvidas nós estaremos lá esperando você para pegar na sua mão tanto para celular Android como para celular iOS ótimo paga certo 360 reais este mês eu sempre faço aquele teste recebi 54 pessoas ganhei 23 pessoas isso só na primeira página só que assim sempre tem aquelas pessoas despreparadas porque estão chegando agora não ganhar dinheiro online existe resenhas negativas e vai existir as resenhas positivas só que as pessoas que não entende o processo ou é negativa mesmo elas se apegam as as resenhas negativas você não sabe se a pessoa que ofereceu aquela resenha negativa realmente fez o que tinha que fazer porque as pessoas do meu grupo do telegram tem resultado com a pinion outro detalhe para de ficar pedindo comprovante de pagamento isto é a mesma coisa que ganhar um certificado de incapacidade primeiro você precisa se certificar que a pessoa do seu lado ganhou para depois você começar a trabalhar o que que é isso gente que preguiça é isso porque você não alto se desafia pelo menos uma única vez na sua vida porque você não é a primeira pessoa a apresentar um comprovante de pagamento quem vai pela cabeça dos outros é piolho a minha metodologia de trabalho é dura se você for uma pessoa sensível na internet você não vai encontrar o seu espaço a internet é lugar para as pessoas fortes para pessoas dinâmicas para as pessoas que realmente entende que precisa ser feito precisa trabalhar 365 dias ao ano para ter resultados mas tem pessoas que não querem pagar o preço qual vai ser a sua decisão até o próximo vídeo tchau tchau